olá pessoal bem hoje feirinha da rua tears é pessoal vamos ver as novidades vamos ver o que chegou por aqui hoje teremos vários artigos em um vídeo só então passarei em várias bancas desde o plus size até o infantil vamos começar hoje por uma banca muito legal que encontrei aqui em frente é o número 15 aqui na rua tears com uns plus size muito legal e eu passarei o contato a vocês esses plus size eles estão no viscose né aqui é um viscose né e o viscolaicre é isso mesmo aqui ele tem desde o tamanho plus size até o infantil é isso mesmo né ou não aqui é pmg ah tá aqui eu vi um modelinho um pouquinho menor não pessoal aqui é o pmg realmente bom essa daqui 10 reais também essa que eu tô mostrando essa também 10 né aqui assim todas elas 10 reais né aqui é muito bacana aqui já o plus size e o plus size você tem vários tamanhos ou ou seria o xg até o extra g é muito bom então bacana aqui tudo 10 reais bom só faltou o whatsapp vamos falar o whatsapp para eles vamos ao whatsapp o whatsapp 9 9 3 11 21 10 bom aqui a primeira banca vocês podem pedir quantas peças para entregar mas não faria uma coisa melhor olha pessoal fala que veio pelo canal porque olha eu vou pechinchar um pouquinho aqui para vocês mas vocês tem que falar que veio pelo canal ah então legal ó ela tava me falando que era 40 peças agora ela diminuiu para 20 para vocês que são do canal então fala eu vim pelo canal braço aqui eu gostaria de levar aquelas 20 20 pecinhas que o terry comentou bom vamos dar uma voltinha vamos ver o que nós encontramos aqui na tiers a tiers hoje tá bem tranquila movimento legal aqui tem mais peças de 10 reais bem em frente a essa banca do número 15 tanto que aqui é 15 reais essa peça uma peça peça x e x g é isso mesmo e aqui 18 reais essa né o grande essa daqui essa aqui é 18 né ó 18 isso então bacana aqui 10 reais agora só faltou o cartãozinho dele essa daqui é sua também essa daqui ó ah já é da vizinha né eu vou ver com ela se ela tem o cartãozinho pessoal primeiro vou mostrar dessas duas peças tá então seria esse whatsapp bom acho que deu para pegar né agora umas pecinhas muito bonita aqui eu gostei bastante aqui já no tamanho tradicional você teria cartãozinho para o pessoal estar fazendo contato com você olha pessoal vou voltar aqui nesse nosso brother aqui ó para quantas peças para entregar aqui ó grande 10 peças a muito bom então bacana eu vou agora nessa outra fornecedora com as peças muito legal também e essa daqui ó e essa daqui eu precisaria saber o preço para quanto essa daqui 18 reais essa daqui a mais tá bonita viu a manguinha aqui com nosso trabalho bacana também tem uma pedraria aqui olha eu gostei dessa peça em bem feitinha uma peça muito bem feitinha essa daqui quanto 17 aqui aqui todos o mesmo preço quanto 17 reais tá isso então 17 reais aqui ó pessoal olha que bonitinho olha tá com trabalho muito legal aqui realmente viu e ela está no visco aqui né um viscose é um que a não é que um crepinho isso mesmo ah meu deus eu tô pegando aqui ainda no no sentido a gente é um um crepinho bem leve um crepinho bem macio eu gostei viu uma pecinha bem feitinha as costuras estão bem legal pode conferir aí que as costuras realmente vale a pena viu uma pecinha bem bacana essa aqui 17 reais também 18 aqui essa do outro lado a vinte reais a vinte reais na manga longa bom então tá aí os precinhos agora eu vou passar o whatsapp para vocês para que vocês possam estar pedindo para ela aí para você entregar quantas peças seriam 10 peças 10 peças ela falou 10 15 peças mas para o pessoal do canal pode ser 10 né vai muita gente pedir para você vai muita gente entrar em contato aí você faz 10 pecinha para eles eles vão falar assim olha eu vim pelo canal brasa aqui aí você faz essas 10 pecinhas né bom tá aí pessoal e conforme a quantidade dá para fazer um descontinho também ou não e ela tá falando olha pessoal vê com ela direitinho vê qual a negociação vocês irão fazer mas fica aí um toque um fornecedor que acredito que seja bem bacana e vamos ver o que nós encontramos mais aqui olha cheiros como tá vazio aqui pessoal cheiros hoje tá bem tranquila tá bem legal de se vir para cá e bem pessoal agora vamos aos infantil olha que bacaninha essa peça eu gostei dessa manguinha princesa uma manguinha princesa com pulizinho muito legal aqui aqui também a partir de cima olha que bacana tá nessa peça aqui um caneladinho baixo um caneladinho em poliéster tá pessoal aqui é um escolar e que não é que assim um escolar com estampinha bem bonita também bem feitinha olha que legal assim eu gostei gostei essa daqui para quanto essa daqui o grande tá 12 14 16 12 14 16 então aqui aqui 12 reais essa aqui né a 10 reais aqui também 10 reais então você tem o 12 14 16 na idade né isso muito bom agora essas tá idai bom você que me pediu tá idai eu parei aqui mas por causa de você que me pediu tá idai olha aqui tá aqui o tá idai ela já está aqui que o tamanho você tem medo tá do 12 14 16 também né muito legal e para quantos essa daqui 10 reais o precinho muito bom e para você entregar quantas peças seriam umas 20 pecinhas você tá entregando então ah então tá ótimo bom pessoal fala que veio pelo canal hein fala pessoal assim olha eu vim pelo bras aqui manda aquelas pecinhas para mim que o terri mostrou aí no vídeo para você e vamos dar uma voltinha aqui um infantilzinho um infantilzinho que acredito que seja de boa qualidade a costura que pelo menos tá muito boa o tecido também eu conferir ele tá bem legal vamos lá bem pessoal agora eu vim aqui pelo lado de dentro da calçada a gr aqui ó gr já está aberto em pessoal olha que bacana muito legal a gr sempre tem umas pecinhas legais a 10 reais de que horas vocês começam a abrir aqui aqui já quatro horas da manhã a na debaixo duas e meia bom aqui no comecinho da tears ela está desde das quatro por aqui bom agora eu vou mostrar uma banca que encontrei aqui de nossa amiga muito legal mas banca com tricô muito bacana também olha que pecinha bacana gostei dessa daqui bem feitinho uma uma peça que tem um um fio bem bem encorpadinho uma coisa de mais qualidade né pessoal eu gostei desse daqui para quanto essa daqui 20 reais olha tem vários modelos aqui eu vou mostrar no manequim vou mostrar para eles no manequim para ele que eles tenham ideia essa daqui né muito bacana e essa daqui quanto 35 que legal e você entrega se o pessoal pedir a tá essa daqui quanto também é mais encorpadinho tá pessoal naquele bem ralinho não é uma coisa mais encorpada que 35 aqui 20 reais a blusinha de dentro até manga curta aqui já e você trabalha sempre com tricôs assim no mesmo verão aí seria já o lançamento dessas pessoas assim a que legal essa aqui um lurex né muito bacana gostei eu partirei até nozinho aqui pessoal mas tava bonitinha tá bonitinha né tá aqui ó é assim bom vamos a essa ah esse aqui também outro lançamento já você tava me contando esses já são as peças de verão é 19 99 essa aqui também ou não ah tá é um precinho bom hein eu gostei aqui tem um lurex muito legal uma peça que realmente vale a pena hein a 19 reais tá valendo hein essa eu gostei aqui também ó bem encorpada não é aquela peça fininha que é bem ralinha não aqui tá uma coisa de mais qualidade por um precinho bacana também bom vamos passar o whatsapp pessoal ela vai pegar aqui o whatsapp e eu vou passar a vocês vamos lá bom vou por aqui assim porque vocês têm uma ideia de qual peça nós estamos comentando lá tem mais variedade ah você tem variedade se vê o instagram você tem foto por lá bastante ah então tá coisa não dá nem para trazer ah entendi é que aqui é que a banca já fica mais difícil né de mostrar tudo e trazer todos os produtos mas na hora da entrega você tem esse produto já no no instagram aí o pessoal te pede e você entrega é isso mesmo muito bacana a partir de quantas peças você se entregaria para o pessoal a 10 peças tá entregando pessoal nem esquece hein fala que veio pelo canal braço aqui bem pessoal agora tô em frente o tower tears no número 63 aqui da rua com as peças muito legal que encontrei por aqui olha veja que coisa bonita hein essa eu gostei em brader aqui tá muito legal hein para quantos essas peças 35 ou 3 por 100 essas ainda 35 3 por 100 e isso mantém muito legal hein a de porta aqui também caramba você acredita que eu olhei aqui mas não vi ela por aqui que coisa te mostrar melhor para ele 4 a 5 cores por modelo até o gigi ah tá você tem de quatro a cinco cores por modelo puxa muito bacana mesmo então aqui cem reais leva três pecinhas aqui e ela tá no risco aqui né e isso viscose né não é um crepe com seda aí deixa eu ver olha ah tá que coisa chique hein agora eu gostei hein credibilidade nossa esse aqui esse aqui eu olhei de longe assim tava com a plena certeza que seria o viscose mas muito melhor que isso hein pessoal então tecido um tecido mais nobre né uma coisa mais legal eu acredito que vale bem a pena e você tá entregando o grande entregando vamos mostrar que pessoal deixa eu pôr aqui assim aí já fica mais fácil acima de 10 peças correio e ônibus eles falam que veio pelo braço aqui de repente uma quantidade tem um descontinho né aí é isso mesmo pessoal nossa parceria já é antiga é verdade né 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 olha olha toma cuidado que não sei não esse aqui é uma gente boa o cara tá cem anos aqui cem não mas cinco no mesmo lugar no mesmo lugar na mesma banca encontro ele sempre você pode ver nos primeiros vídeos aqui do canal você vai ver a banca dele por aí também e é isso pessoal nossa parceria já é é verdade bem pessoal agora infantil mas infantil bonitinho com botão acabamento legal etiquetinha olha ele usa tudo por aqui é muito legal uma calça também bem bonitinha do 10 do 2 ao 10 é isso é do 2 ao 10 tá pessoal uma confecção bacaninha ele tem várias cores olha que legal muitas cores ele me diz que entrega também tá pessoal então ele falou olha eu entrego a partir de quantas peças mesmo 10 peças dá para entregar já bom fala que veio pelo canal porque ele tava me contando aqui mas 10 pecinha ele tá entregando gente eu gostei dessa confecção e indico a vocês qual o tecido que tá aqui ó grande um begaline é isso mesmo legal hein gostei aqui é um shortinho saia ó deixa eu mostrar melhor para vocês né muito bacaninha gostei do modelinho tem um elásticozinho na cintura para que ele possa estar ajustando isso é dá para servir até mais do que um número aqui né da uns dois dois números ele faz bem aqui assim esse daqui já tem o cos já mais sem o elástico agora aqui o elásticozinho total muito legal eu gostei muito bacana e vamos encontrar mais peças bonitas aqui na tears bem pessoal aqui chegou o verão de verdade olha que bacana olha quanta cor maravilhosa um vestidinho muito legal qual tecido eles estão viscose um viscose todos eles né viscose ah tá olha que bacana bom vamos começar por esse longo pra quanto esse daqui 40 reais um longo agora esse laranja o laranja isso bom então vamos vamos lá aqui nesse é o laranja né que nós estávamos comentando 35 aqui é tamanho único sempre mas todos eles tamanho único né esse tamanho único esse aí vai ser MG ah aqui tem o MG esses que estão mostrando agora né e pra quanto esses aqui? 30 no atacado muito bacana a ciganinha 25 25 ah ciganinha 25 aqui muito bom agora várias cores né muito bom e você teria um whatsapp que pudesse entregar pro pessoal? bom bom vou mostrar aqui assim a partir de quantas peças você pode estar entregando? acima de 10 peças 10 peças está entregando? muito bom hein pessoal pode ser variada como? pode ser variada ah sim variadas pode ser né? sim muito bom bom tá aí mais um toque para vocês uma confecção bacana uma confecção bacana gostei bem pessoal e eu vou finalizando por aqui é muito legal a Tears se você gostou deixa um likezinho se inscreve aí no canal toda semana estou por aqui aliás duas vezes por semana eu estou nessa feirinha então para você ver sempre as novidades deixe a sua inscrição é o Terri braço aqui um abraço